Salve fiela torcida, salve nação corintiana, quarta-feira cheio de informação do Corinthians Corinthians que está à procura de um novo treinador no mercado da bola e o Carilli parece que vai continuar no Santos e o plano B do Timão é o Ramon Dias que inclusive o Corinthians já fez uma proposta para o treinador e ele já aceitou, tem gente já dando como certo que o Ramon Dias será o novo técnico do Corinthians a Lili Nascimento está diretamente do CT Joaquim Grava e conta para a gente todos os bastidores do Corinthians atrás de um novo treinador tem informação também sobre o mercado da bola o Corinthians trazendo aí contratações para reforçar o elenco tem a apresentação do novo CEO e o novo diretor financeiro do Corinthians então tem muita coisa bacana acontecendo nos bastidores fica com a gente até o final para você ficar bem informado, tá bom? mas antes da gente assistir, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão e sem mais demora, vamos reagir a Lili Nascimento diretamente do CT Joaquim Grava trazendo notícias exclusivas do Corinthians e o Nicola atualizando para a gente todos os bastidores do Timão tem muita coisa importante, Fiel, dá só uma olhada não é comum também a gente ver o Corinthians bom, nos últimos anos é verdade, não é Lili? até tem sido na parte de baixo da tabela mas de fato não é o que a história do Corinthians mostra e até por isso uma reformulação na parte diretiva do clube acontece e foi apresentada hoje, Lili? exatamente, Bruno, beijo para você amigos do Sport Center, fãs de esportes acabou agora, tá? a apresentação do novo CEO, Fred Luz que teve passagem também pelo Flamengo e o novo diretor financeiro, o Pedro Silveira ambos falaram aqui, se apresentaram para a imprensa falaram das dificuldades que irão enfrentar foram bem realistas, tá? em suas falas, dizendo que a prioridade até Corinthians que fechou com a Liga Forte União esse adiantamento barra empréstimo, né? que o Corinthians vai fazer, vai receber de cerca de 150 milhões mas a prioridade é pagar os atrasados dos funcionários dos atletas, tá? então o diretor financeiro falou sobre isso o Fred Luz citou também que há uma saída, o Corinthians tem uma saída uma luz no fim do túnel mas vem muito sofrimento até encontrar essa saída então eles foram bem realistas assim em suas falas eu perguntei sobre os reforços, né? janela de transferências batendo aí então o Pedro Silveira disse que em primeiro lugar responsabilidade com o orçamento então isso que eles irão priorizar também então foi uma entrevista aqui bem esclarecedora eles vão começar o trabalho deram prazo aí de seis a oito semanas para conseguirem ter acesso a tudo, né? a iniciar o trabalho certamente então pelo menos aí um mês um mês e meio para que consigam iniciar dar o pontapé, né? nessa questão tão difícil que é o Corinthians financeiramente falando é claro, dentro e fora de campo mas eu quero entrar em um detalhe com vocês, Bruno sobre o novo treinador, tá? a gente está apurando a gente já havia passado no Sport Center ao longo da programação que a prioridade do Corinthians era sim o Fábio Carilli que está no Santos tem contrato até dezembro e para tirá-lo de lá o Corinthians teria que pagar cerca de dois milhões de reais não estou falando da dívida do Carilli com o clube japonês, tá? com o Vara e Nagasaki isso aí, o Corinthians teria que ver também se sobraria para o Corinthians pagar alguma coisa ou não acontece que a apuração de agora, tá? da Nath Ferrão é de que o Carilli teria dito ao presidente do Santos que ficaria, tá? que não gostaria de sair até porque foram prometidos reforços para ele para dar continuidade no trabalho então que ele permaneceria a nossa apuração até então eram com pessoas ligadas ao Fábio Carilli, tá? o staff dele que informava sim que existia esse interesse do Corinthians que ambas as partes iriam conversar mas a prioridade era o presidente Marcelo Teixeira aí dar o aval ou não ele tem um bom relacionamento com o presidente Augusto Melo por hora é isso Carilli demonstrou interesse em ficar no Santos viaja com a delegação na tarde de hoje para a próxima partida qual que era o segundo nome na lista de prioridades do Corinthians? Ramon Dias ex-Vasco o que a gente tem de apuração agora também? antes disso o colega César Luiz Melo deu aí a informação de que o Ramon Dias está a detalhes de fechar com o Corinthians o que a ESPN conseguiu apurar? que realmente as conversas que já aconteciam principalmente ontem já aconteciam entre Corinthians e o staff do treinador essas conversas de fato estão avançando a gente está aguardando para ver até um posicionamento do Corinthians mas existe uma grande expectativa de que ele possa ser o novo treinador aí algumas questões precisam ser esclarecidas ainda tem esse embrólio dele com o Vasco a questão da multa da rescisão contratual ele cobra do Vasco o Vasco cobra dele ele disse que foi demitido ali pelas redes sociais o Vasco afirma que ele mesmo pediu demissão e o nome dele ainda está no BID da CBF então por isso essas questões precisam ser resolvidas mas de fato as conversas estão avançando e é claro que ao longo da programação a gente deve chegar aí com alguma novidade para o torcedor corintiano Bom, a gente tem na tela Lili os números dos últimos três trabalhos do Carili que você trouxe aí também com a situação atualmente no Santos então 29 jogos 17 vitórias 3 empates e 9 derrotas lá no Japão com 63 jogos e o aproveitamento de 45,5% no Furacão com recorte menor com 42,9% o nome do Carili eu acho que é o nome óbvio que o torcedor pensa ali pela relação pela parte defensiva mas o Ramon você Bruno Vicari eu sugeri sugeriu, claro não foi uma apuração não, não foi só ah, nessa de quem pode ser e tal Nova Barrar é, o Nova Barrar versão paulista agora eu gosto do nome mas quero ouvir de vocês vocês gostam? é um nome capaz assim de salvar o Corinthians? acho acho que é bom treinador sim acho que na reta final tanto problema externo né no Vasco isso acabou comprometendo mas ele pode encontrar vários problemas externos aqui no vai encontrar são situações bem bem parecidas né mas eu acho que ele é um muito bom treinador acho que ele tem capacidade de detectar como fazer o time melhorar tudo eu acho um bom treinador e ele tem mais insumo humano do que ele tinha no Vasco? ele pode fazer uma campanha melhor com o Corinthians do que o que ele fez com o Vasco? é, o time é melhor até porque ele foi ajudado que o time do Vasco depois recebeu muitos reforços aí também salvaram a equipe a janela de meio de ano foi muito importante para o Vasco entre eles o Verrete exato o Payet enfim é o Paulinho eu acho que sim é o Paulinho né uma lesão chata o Paulinho do Vasco é eu também concordo eu acho que assim falei ontem né sobre há uns anos o Corinthians ficar correndo atrás do próprio rabo e pra mim retomar o Carilli também parte disso assim sabe é quase sempre aquela bola de segurança mas que nos últimos tempos não necessariamente encaixa eu gosto da escolha da escolha da possibilidade do Ramon até talvez tinha essa preocupação de ah não um técnico que é daqui que tem né um conhecimento maior mas eu acho que a experiência dele no Vasco e ao mesmo tempo ele ser um cara de fora e manter essa certa distância assim de quem manda sabe não necessariamente ele vai comprar facilmente a ideia do presidente de promessas ou de que ah pode pedir quem você quiser acho que ele se ele minimamente tá acompanhando essa situação do Corinthians principalmente das coisas do Augusto Mello ele acho que consegue colocar algumas coisas na mesa assim sabe pelo tamanho dele e por ele não necessariamente ter esse envolvimento com o futebol brasileiro nesse sentido de vir contaminado já com essas situações então eu acho que pode funcionar pro Corinthians assim ele já sabe porque ele tá sendo chamado não é Mari? claro já sabe os desafios já sabe os problemas já sabe a bagunça que ele vai entrar também protesto estádio com um ambiente hostil quando você perde no sentido da torcida vai protestar vai reclamar e vai mas a torcida do Corinthians assim no estádio é pós-jogo não durante o jogo no estádio é incrível até é mas digo assim se não fizer o papel vai ter uma torcida buzinando na sua cabeça você vai ser cobrado ele já conhece calendário já experimentou na verdade já experimentou calendário já experimentou o que é essa fase de você precisar recuperar um time um grupo a individualidade ele passou por isso agora quando a gente fala de elenco como um todo assim é difícil falar né porque o Corinthians vai será que o Corinthians vai vender mais jogador será que vai perder mais jogador tudo isso é um é um desafio pra quem chegar pro Ramon pro pra todos porque pensa assim ah bidon Wesley é cara assim eu entendo a necessidade do departamento financeiro virar pro departamento de futebol assim não vai dar pra segurar vamos ter que vender mas eu me pego no departamento de futebol e pensar não dá ué não dá pra perder esses jogadores agora e sem contar os outros que saíram recentemente e que fica sempre tapando o buraco correndo atrás do rabo porque o Corinthians tem uma capacidade de formar jogador gente é incrível em tão pouco tempo a gente falou de jogadores que eram desconhecidos que começaram a jogar que renderam dinheiro e assim depois vem um outro um outro um outro isso precisa parar porque senão porque não senão vai ficar demitindo o técnico sim em tão pouco tempo lembra quando o Vanderlei gestão três técnicos em seis meses de gestão em seis meses o Vanderlei Luxemburgo assume claramente a coisa era evitar maiores problemas em campeonato brasileiro mesmo assim jogando com um time muito juvenil ele vai bem não em campo mas vai bem na tabela de classificação na sul-americana e rapidamente alguns daqueles jogadores foram vendidos rapidamente e assim o jogador já estava lá é incrível como tem jogador bom por perto como funciona só que a parte alta precisa se ajudar também o Lili nesse sentido já que também o novo diretor financeiro foi apresentado e você falou que ele quer tratar esse assunto como tem que ser tratado com a máxima com o máximo respeito não é Mário Marra e responsabilidade porque isso não era tratado assim no Corinthians vamos falar a verdade o Augusto ele prometeu na campanha que não era um time competitivo ele prometeu que era um time campeão de tudo ele falou é também mas enfim isso que é nessa questão do respeito e responsabilidade significa contratar reforços não contratar vender se for necessário ele explicou nesse sentido qual que vai ser o papel dele primeiramente na apresentação aqui deles o presidente Augusto Mello esteve aqui e falou que eles tem total autonomia para trabalhar que continuarão com autonomia falou que foram fake news que falaram que os outros dirigentes não tinham autonomia mas os próprios dirigentes deram declarações falando dessa falta de autonomia para trabalho mas segundo Augusto Mello eles terão total a minha pergunta para os dois principalmente para o Pedro Silveira o diretor financeiro foi isso a gente sabe que a janela de transferências está aí a gente sabe da dívida gigantesca bilionária do Corinthians perguntei se era possível trazer os reforços de peso que o presidente Augusto Mello falou sem vender nenhum jogador que está no elenco então ele não foi assim muito claro mas ele usou bem a frase o Fabinho Soldado ele está trabalhando nisso ele o presidente atrás dos reforços ele sabe das responsabilidades e autonomia dele mas agora tudo tem que passar também por nós tanto pelo Fred Luz que é o CEO quanto pelo diretor financeiro e ele disse que a prioridade é a responsabilidade com o orçamento então assim a gente sabe que a janela já está aí eles acabam de ser apresentados o Corinthians já tem alguns nomes que devem chegar mesmo ao clube mas ele ressaltou bateu nessa tecla de que não vai interferir em quem chega ou não chega o que vai interferir é na questão financeira se dá para trazer ou não para agir com muita responsabilidade nessas contratações sabendo que os cofres do Corinthians estão praticamente vazios então a resposta é não mas não dá mas aí é um é um mato sem cachorro porque é um mato sem cachorro porque porque não dá o Corinthians está na zona de abaixamento o Corinthians tem é um peso imenso se o Corinthians cai para a segunda divisão porque não teve como contratar e porque teve que vender o orçamento é muito menor ano que vem é muito menor e o peso é imenso então assim ele o CEO o novo departamento de finanças do clube e tal eles tem que primeiro o acordo é o seguinte presidente não arruma mais perda de patrocínio por favor não fala mais nada fala o português mais claro é esse não fala mais nada porque o dinheiro estava aqui e não está mais e assim já está difícil então não fala mais nada porque depois ele falou de um outro patrocinador do clube que está lá na camisa é sim não se está difícil de chegar não tem muito o que dizer mais sabe não é Lili tem uma uma antecipação de um valor dos direitos de televisão que o Corinthians fecha com a Libra e essa antecipação de 150 milhões de reais mas que se o Corinthians for rebaixado isso se torna uma dívida sim não se torna uma antecipação é um compromisso que vai jogar vai jogar e você vai passar na série A se você cair não é esse o acerto Lili essa antecipação não é mais uma antecipação é o seguinte agora você me devolve porque você não vai estar na televisão esse é um risco ainda maior é um negócio também arriscado para o Corinthians nesse sentido essa antecipação total porque é um adiantamento barra empréstimo só saberemos na próxima temporada o que de fato vai virar mas são 150 milhões e aí o que o novo diretor financeiro que o Pedro Silveira falou que a prioridade quando esse dinheiro cair na conta a prioridade é acertar os atrasados dos funcionários dos atletas aqui do Corinthians e depois eles vão ver pouco a pouco uma coisa que me chamou muita atenção na fala dele é que quando perguntado sobre dívida ele falou que toda empresa tem dívida mas há dívidas que são saudáveis ele falou que as dívidas do Corinthians não são saudáveis e atrapalham no dia a dia por isso que eles vão fazer um trabalho para dar prioridades então primeiro pagar quem está aqui dentro e depois com muita responsabilidade ir ao mercado analisar as contas não agir assim com muita sede ao pote como foi feito no início da temporada mais de 130 milhões de reais em novas contratações vamos falar agora sobre o Corinthians que não conseguiu fechar a contratação de Fábio Carilli Carilli havia sinalizado pro Timão de maneira positiva mas Corinthians esbarrou em dois pontos primeiro deles a multa recisória no Santos mais do que isso além do pagamento de cerca de seis salários do Carilli ao Santos como multa algo na casa dos três milhões de reais outro probleminha emperrou a negociação o presidente Augusto Melo não gostaria de se ver mal com o Marcelo Teixeira que é o presidente do Santos os presidentes tem boa relação além disso há uma preocupação no departamento jurídico do Corinthians em relação a uma pendência do Carilli com o Vevar em Nagasaki clube japonês que o Carilli trocou para fechar com o Santos esse clube inclusive já entrou na FIFA cobrando uma quantia milionária e há a preocupação de que se o Corinthians fechar com o Carilli essa dívida seja repassada ao timão ou seja a operação de compra do Carilli poderia custar bastante dinheiro diante desse impasse com a manutenção do Carilli pelo menos por hora no peixe cheguei a conversar com o presidente Marcelo Teixeira durante a live do canal do Nicola nessa terça-feira e o Marcelo disse que tudo seguiria igual que o Carilli continuaria no clube o Carilli comanda treino hoje comanda treino nessa quinta-feira e embarca para enfrentar o Ceará na sexta-feira pela Série B diante disso há a necessidade do Corinthians de buscar um outro técnico e o nome do Ramon Dias vai ganhando força treinador argentino desempregado trabalhou pelo Vasco da Gama a passagem dele pelo Vasco foi boa ele consegue tirar o Vasco da última colocação no campeonato brasileiro e evitar um rebaixamento que parecia improvável na temporada de 2024 a coisa não funcionou tão bem e ele acabou sendo demitido importante lembrar que além é importante lembrar não importante contar que o nome do Ramon Dias sofre resistência numa parte importante da nova diretoria que apoia o Augusto Mello o Augusto tá preocupado com essa dissidência com esse pessoal que não gosta do nome do Ramon Dias ao longo da quarta-feira deveríamos ter novidades sobre o assunto só pra completar em relação ao Timão o nome do Dudu o volante do Vitória voltou a ser especulado eu já havia contado pra vocês alguns dias atrás que o Will Dantas tinha oferecido o Dudu ao Corinthians a informação que eu tenho é de que naquele momento anterior da sugestão o Antônio Oliveira foi o responsável por vetar o nome do Dudu agora sem o Antônio o Will Dantas empresário que é responsável pela carreira do Dudu vai tentar emplacar de novo o jogador não vejo com muitas possibilidades de acordo até porque o Vitória está exigindo 3 milhões de euros valor considerado muito alto para o Corinthians quero fechar o vídeo pra... continuando falando ainda do Corinthians e ao torcida o Corinthians aí do Mercadão da Bola o Corinthians está se reforçando está avançando aí na negociação para ter o Alex Santana do Atlético Paranaense como novo reforço para o meio campo para o meio campo do Corinthians o jogador aí tem 29 anos tem um valor de mercado abaixo 2 milhões de euros é o equivalente aí compatível com o que o Corinthians pode oferecer atua como volante meio ofensivo e meio central e o Corinthians aí está avançando na contratação do Alex Santana que hoje está na reserva do Atlético Paranaense mas interessa sim a diretoria do Corinthians tem informação também sobre o Ramon Dias saiu agora há pouco que o Ramon Dias aceitou a proposta do Corinthians e deve ser aí o... se tudo acontecer bem deve ser o novo comandante do Timão para a temporada e o contrato dele até 2025 muita gente pensava que era ser até o final desse ano mas o Corinthians aí deve firmar um contrato com o treinador até o final de 2025 é o nome ideal para o Corinthians o Ramon Dias deixa aqui abaixo a sua opinião nos comentários aqui embaixo se você concorda com essa contratação do Corinthians tá bom vou ficando por aqui qualquer novidade eu trago no canal muito obrigado pela audiência de vocês tamo junto forte abraço e vai Corinthians o e e e Tchau.